Fala aí galera, vou passar aqui no começo do vídeo para deixar uma mensagem para um pessoal aí, para alguns amigos próximos meus que tipo, estão querendo talvez largar o jogo ou parar de jogar, assim como eu também, mas eu sempre mantenho isso na minha cabeça cara, é uma frase, eu disse até em um vídeo aí do César, É, desde que seu esforço e sua vontade de vencer, seja maior que tudo, nada vai parar você, nada, ninguém, nem mesmo os melhores cara, nem mesmo os melhores, pode, sabe, desde que você esteja 100% focado, nada vai parar você, nada, Pode dar 5 contra 1, 10 contra 1, 20 contra 1, desde que você esteja 100% focado e com vontade de vencer, você vai vencer, não importa, não importa como você esteja sendo fechado ou cercado, desde que você queira, você vai vencer cara, é só você querer se esforçar bastante para isso, Porque eu sei de uma coisa, minha vontade e meu esforço não faz mover montanhas, mas faz eu mover meus sonhos, e eu posso morrer tentando ir para a Pro League, eu posso morrer tentando virar um Pro Player, mas eu vou morrer tentando, sabe, fazer o que eu quero, E se eu chegar lá, não vai ser por sorte, vai ser por mérito meu, não vai ser por mais ninguém, sabe, vai ser por mérito meu, eu sei que eu tenho capacidade de estar ali, eu sei que eu tenho capacidade de vencer, qualquer coisa, Porque eu sei que o meu esforço, quando eu quero vencer, nada, nada me para cara, nada mesmo, nem você, nem ninguém, e eu digo isso para você também, o meu esforço vai valer mais que tudo, Valeu mano, espero que vocês tenham entendido a mensagem aí, vamos junto, caralho, meter bala na cabeça de todo mundo, porra, e quem me xingar, e quem falar merda, eu não vou retrucar mais, eu não vou dizer mais nada, Eu vou responder com bala, dentro do jogo, valeu. Vai sim, bateu, 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 bateu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.